Gente, é impressionante o tamanho desse carro. Quem busca, alcança. Quem quer, consegue. Mas a gente tem que tomar a decisão, né? O ponto de partida só depende da gente. E eu não tô falando só de bens materiais, não. De carros caros, de uma vida de luxo, não. A gente pode ser bem sucedido sem ter muito dinheiro. A gente pode ser feliz sem ter muito dinheiro. A gente pode ser feliz sem ter muito dinheiro. Para muitos, o sonho de vida seria esta branca aqui. Ou esta toda preta. Eu torço para que cada um de vocês voe. A gente tem que saber lidar também com as grandes coisas. Muitas vezes é importante saber parar. Saber dizer não. Certo? Bom. Hoje eu vim conhecer um monstro de um carro, gente. Rhino. Rhino em inglês é rinoceronte. E aí Tchau, tchau. Ele é fabricado na Califórnia. Leva de 60 a 90 dias para ficar pronto, cada unidade. Sim, é uma marca norte-americana, de nome US Specialty Vehicles, ou Veículos Especiais dos Estados Unidos. Eles fazem este, que é o GX, e também o XT, que leva quatro pessoas. Tem um jeitão de Wrangler e motor V6 à gasolina. Antes que vocês me perguntem, este gigante aqui de 4 toneladas não é blindado. A USS V não oferece essa opção, mas pode ser blindado sim, depois da compra, claro. Rodas de alumínio de 20 polegadas. Para dar a ré nesse brutamonte, uma câmera traseira e sensores ultrassônicos dão uma ajudinha. Quase seis metros de comprimento. Entre-eixos, de três metros e meio. Quase dois metros e meio de largura. Altura, dois metros e vinte e três. Aqui, ó. Freio de pé. Olha o painelzão, ó. Chassi aprimorado da picape Ford F450 Super Duty de eixo duplo. Capacidade de reboque, 6,3 toneladas. Este tem motor 6.7 Power Stroke V8, turbo diesel de 440 HP. Mas também pode ser equipado com o propulsor 6.8 V10 à gasolina de 385 HP. Transmissão automática de 5 velocidades. Tração nas quatro rodas, direção com assistência hidráulica. Suspensão traseira com sistema hidráulico inteligente com algoritmo de proteção contra capotamento. Controle de cruzeiro que mantém a velocidade de sua escolha, evitando que você precise manter o pé no acelerador. Só lembrando que esse Speed Cruise Control é diferente do controle de cruzeiro adaptativo, que usa lasers ou radar montado na frente do carro ali para combinar sua velocidade com a do veículo da frente. E aí você pode também definir uma distância desse veículo e o sistema atua freando automaticamente. Não é o caso deste. Aqui não temos um banco interiço, temos um banco para cada passageiro. Ele leva três pessoas na frente, duas no meio, tem um corredorzinho aqui e três lá atrás. Aqui uma atraçãozinha para os passageiros de trás. Airbags dianteiros, airbags laterais, dianteiros de cortina, airbags laterais do banco dianteiro. A CIDADE NO BRASIL Reparem que o teto é em Alcântara Gente, a visão daqui de cima Alto pra caramba Dois degraus, minha gente Porque, né? Tem o rinoceronte Em vários lugares do carro A diferença, ó Oi, Anne Anne tá aqui com o papai Aqui é assim, gente Sinfonia pra todo lado Meu Deus, que espaço aqui atrás Ó, tem até um teto solarzinho aqui Ele é pequeno porque a multimídia ocupa espaço, né? Aí Aqui você controla a temperatura aqui atrás Tem mais lugar aqui dentro Se liga no desenho da janela And let's go to the third row Bora pra terceira fileira Terceira fileira Olha lá Três passageiros Aqui possivelmente você abre Pode guardar alguma coisa também Sistema de som Alpine, né? Já mostrei Aí, gente, o pessoal fica admirado de ver o carro U.S.S.B. Ah, é o rinocerontinho Olha lá E esta é a visão daqui da terceira fileira Olha aí, gente O tamanho desse pneu Made in USA Rodas 20 polegadas O Rhino GX Ou Rhino GX Pode ser configurado para 5 ou 7 passageiros Ele é disponível em apenas 3 cores Preta Um tom de verde militar E areia Inclusive, já mostrei ele aqui no canal Lembram? Durante o evento Miami Auto Show O consumo combinado da versão turbodiesel É, em média, 4 km por litro O preço deste quase tanque militar Que está com quase 6 mil quilômetros rodados E é de 2016 É 210 mil dólares E aí, gente? Gostaram? Doido demais esse carro, né? Bom, faz o seguinte Deixa para mim nos comentários O seu testemunho de fé, de coragem Conta para mim o que você fez Para dar aquele passo importante Para mudar o seu caminho de vez O seu testemunho de fé, de coragem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL